Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês os melhores jogos de Dragon Ball Z sem emulador para você poder estar jogando aí no seu smartphone Android. Lembrando que todos os jogos vão estar em formato de APK e o link para você poder baixar todos estão aí na descrição. Bom pessoal, mas primeiro peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí abaixo, ativa o sininho, deixa o seu like e escreve aí embaixo nos comentários o que você achou de cada jogo, beleza? Então sem mais enrolação, bora para essa lista! Dragon Ball Z Goku Fighter é um dos jogos mais clássicos de ação com uma história épica do Super Saiyajin. Este é um jogo inspirado principalmente em fãs de Lutador do Dragão. Cada jogador tem que selecionar caracteres para a batalha e desbloquear novos personagens. Neste jogo tem mais de 60 personagens com mais de 100 habilidades. No requisito dos gráficos são bem medianos, mas em compensação a jogabilidade é bem simples. E o jogo está pesando 77 megas. Dragon Ball Z Shin Budokai Este jogo oferece uma experiência de luta em 3D extrema, com mais de 150 personagens jogáveis, técnicas avançadas de combate, efeitos refinados e técnicas de sobreamento, tornando os efeitos de cada personagem ainda mais realistas. E tem mais de 20 fases de batalha e no requisito dos gráficos são bem realistas, com ótimos efeitos sonoros e com jogabilidade de tirar o fôlego. E este jogo está pesando apenas 500 megabytes. O jogo Super Goku Street Hero É um jogo inspirado em Dragon Ball Z, só que aqui as lutas acontecem nas ruas de várias cidades. E o intuito é, claro, salvar o planeta Terra de vários oponentes, que vêm do espaço. Os gráficos são bem medianos, jogabilidade é super fácil e o jogo é muito envolvente. Está pesando cerca de 50 megabytes e bora para o próximo jogo. Dragon Ball Z Champions Este é o jogo que eu mais gostei. Os criadores fizeram um tipo de um jogo inspirado nos anos 94, com os gráficos bem bacanas, mas um pouco diferente desta época. Os mais antigos que jogaram aí na época de 94 nos consoles de Super Nintendo sabem do que eu estou falando. Quem nunca jogou o Top Gear, Super Mario Bros, naqueles consoles daquela época. Então, pessoal, este aqui é o jogo que eu mais gostei e vou deixar instalado no meu Android. A jogabilidade é muito fácil e é um jogo bastante envolvente. E ele está pesando cerca de 60 megabytes. Então, vai rodar liso, sem nenhum tipo de travamento em qualquer smartphone Android. Então, esta aqui é a nossa lista de hoje. Espero que você tenha gostado. Já vai deixando aí o seu like. Comenta aí embaixo qual destes que você mais gostou e qual deles você vai instalar no seu Android, beleza? Então, é isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima lista.